Boa tarde a todos, sejam bem-vindos às sessões temáticas do segundo dia do Enquipós. A organização agradece a Antônio de Mar, nosso seguinte palestrante. Ele vai proferir a palestra com o título Infurcações de quebra sincronia em redes de sistemas dinâmicos acoplados. O Antônio de Mar, da Universidade da Mestre em Matemática, é o Unifesp. Então, Antônio tem 20 minutos, depois vamos ter 5 minutos de perguntas, dúvidas, sugestões. E, ao final, vamos ter o sorteio do livro para hoje. Então, fica a bondade, Antônio, estamos à disposição para escutar sua palestra. Boa palestra. Obrigado. Bom, vamos começar falando de, não especificamente de bifurcações, mas primeiramente dar um contexto, onde se encontram essas redes de sistemas dinâmicos acoplados. Então, basicamente, a gente fez a linha de pesquisa. A gente examina como as simetrias de uma equação diferencial, elas afetam, né, o conjunto de soluções de uma dada DO. Então, quando a gente assume um certo espaço de fase, por simplicidade, aqui a gente considera apenas o caso real, né, há variações que dá para se considerar um caso complexo também, mas aqui a gente se restringe apenas a um campo vetorial real. e, no modo geral, uma das principais coisas da dinâmica equivariante é que quando você tem um certo grupo de transformações lineares agindo sobre o espaço de fase, você, então, consegue restringir essas equações, a cara desses sistemas, a partir da estrutura desse grupo gama de transformações. Então, a gente fala que a função associada a esse caso, ela é gama equivariante. Só que aqui é um exemplo de um sistema dessa forma, né, tem um sistema de três equações de neurônios, Fitchhug e Naguma acopladas, em que se percebe, primeiramente, a relação de acoplamento, né, como cada uma das equações depende da variável em relação aos outros sistemas, né, aqui, no caso, o V é o potencial de membrana da célula, e W é um substituto para uma corrente iônica, alfa, A, B e gama são parâmetros constantes. Mas o que realmente interessa aqui é o grupo de simetria associado a essa equação. Por conta dessa relação de dependência acoplada, né, ser uma coisa cíclica, então, a gente pode dizer que o grupo aqui é o Z3, né, gerado pelo ciclo dessas variáveis. E uma coisa conhecida, né, que a gente tenta fazer com essas equações é exatamente montar um diagrama de rede. Muitas vezes a gente separa essa questão da rede propriamente e o diagrama, mas, de certa forma, eles são correlatados. E o que que acontece aqui? Eu pego, então, relaciono a relação de dependência entre essas variáveis, seguindo um grafo direcionado, né, para cada, para cada vértice desse grafo eu associo uma variável específica, e as minhas setas passam, então, a associar a essa relação de acoplamento entre as variáveis. Até aqui, tudo ok, né, uma coisa conhecida daquela equação, daquele sistema de Fitch-Hug-Naguma, especificamente, é exatamente essa característica que ele exibe quanto à questão das soluções terem um terço de um período fora de fase, né, em um certo estado periódico estável, em que a gente diz que há, então, uma onda rotativa discreta que exibe simetria espaço-temporal associada ao meu grupo gama, que, no caso, é o Z3. Só que o que acontece? No geral, essa restrição específica de você ter a ação de um grupo, né, sobre todo o espaço de fase, é uma coisa relativamente forte, né, no geral, você não consegue ter uma simetria global dessa natureza, né, e, então, em 2002, né, o professor Marcos Pivato, em parceria com Ian Stewart e Martin Golubitz, que eles estavam estudando sistemas dessa natureza e chegaram a um conjunto de 16 células que, né, permitia, então, um parcionamento entre quatro conjuntos e subconjuntos com quatro vértices em cada. E o que que acontece? Esse sistema, ele exibia uma ronda rotativa discreta, que seria alguma coisa relacionada a um Z4, com todo o sistema, a rede, e, para tentar explicar isso, eles, então, propuseram um novo formalismo distinto, né, o que eles vieram a chamar de formalismo de células acopladas. Aqui, a célula em questão, ela se refere a uma unidade dinâmica, individual, em que, acopladas, né, elas meio que exibem um certo comportamento coletivo. e, formalmente, a definição de uma rede de células acopladas é a seguinte, né, eu tenho um conjunto finito de células, um conjunto de setas, né, dois mapas de acoplamento, né, em relação à estrutura dessa seta, né, uma cabeça e uma cauda, e uma relação de equivalência que classifica o espaço de fase, e uma relação de equivalência que classifica, né, essas setas de acordo com os conjuntos de entrada, né, além de duas condições de compatibilidade, que são apenas tecnicalidades envolvidas. Todas as setas que entram, né, numa célula específica, e, a partir disso, eu construo, então, um isomorfismo de entradas, né, uma objeção entre esses conjuntos de entrada que vai, então, preservar o tipo de seta associada. Mas, certo, até aqui tudo ok. O que que realmente eu quero fazer com isso, né, é exatamente estender a minha noção da teoria de grupos associada à dinâmica equivariante para uma noção usando grupoides, né, por exemplo, eu considero essa rede, né, de cinco células, e aqui você pode observar, então, o que que a gente quer dizer com um isomorfismo por entradas, né, as células 1 e 2, né, elas recebem especificamente uma seta arredondada e uma seta tracejada. Do mesmo jeito que as células, né, 3 e 5 têm um padrão de duas setas que entram em cada uma delas. Mas, aqui, tudo bem. Então, agora, a partir disso, eu codifico quem seriam os conjuntos de entrada. Cara, então, geralmente o conjunto de entradas, a gente lida apenas com as setas, mas é interessante considerar as caudas associadas também. E, como eu falei, o que que a gente quer, então? Eu agrupo agora todos esses isomorfismos de entrada e tomo, então, a união de todos eles. Nesse caso, eu passo, então, ao invés de eu ter um grupo de simetria, eu tenho um grupoide de simetria associado a essa rede. Agora, certo, eu já tenho essa noção de meu grupoide de simetria, e agora, como que eu encaixo essa noção de sincronia? Sincronia, de um modo geral, o que que acontece? Eu tenho um certo comportamento, das variáveis, algumas se comportam da mesma forma, quando eu tenho uma certa sincronia, se, por exemplo, eu tiver uma certa perturbação com respeito a essas variáveis, o meu sistema, minha sincronia ainda se mantém, que é o que a gente chama de uma sincronia robusta, mas, no geral, como que isso é estudado em dinâmica equivariante? Você toma, então, uma polidiagonal, um certo subespaço, que, geralmente, na teoria equivariante, ele é associado a um subespaço de ponto fixo. Então, para a dinâmica de redes, o que que a gente considera para fazer esse paralelo a um subespaço de ponto fixo? passa, então, a ser um subespaço de sincronia, que é quando eu tenho uma polidiagonal que, analogamente a um subespaço de ponto fixo, ela vai ser o que a gente chama de fluxo invariante. Então, é um resultado conhecido aqui, coloquei um teorema, né, da dinâmica equivariante, quando eu tenho um subgrupo do grupo de simetria, então, o subespaço fixado por esse subgrupo de simetria também é fluxo invariante. Então, aqui um exemplo, né, apenas para ilustrar o que é que ocorre de fato, né, quando eu fixo, por exemplo, aqui no caso, a diagonal, né, da rede, né, as células 2, 3, 1 e 4, então, eu vou obter, né, esse espaço, essa polidiagonal fixando, então, essas coordenadas. Um resultado análogo, um resultado bastante conhecido de dinâmica equivariante, o teorema HK, em que ele relaciona alguns certos tipos de simetria espaço-temporal e espacial, né, em que ela associa, então, a um subgrupo cíclico e uma decomposição isotrópica envolvida, né. Apesar da gente não conseguir fazer, especificamente, uma associação com o teorema HK da dinâmica equivariante, na dinâmica de redes, o que acontece é o seguinte, né, se eu considerar, por exemplo, essa rede aqui do exemplo, eu posso tentar particionar essa rede, né, aqui a gente usa colorações apenas para tornar a coisa graficamente mais visualizável, mas a ideia é, quando eu tomar uma polidiagonal, né, que vai ser fluxo invariante, ela vai ter que ter uma certa relação aqui, que é o que a gente chama de uma condição de balanceamento, né, quando eu associo essas variáveis nessa ordem de coloração, né, eu posso, então, considerar aqui uma polidiagonal fluxo invariante associada. Até aqui, tudo bem, o que é que realmente interessa é quando você olha, por exemplo, para essa coloração mais a fundo, né, como eu falei, uma coloração vai ser, então, uma função simples, né, do meu conjunto de elementos, né, num conjunto de cores, em que uma coloração é balanceada, né, se, então, existe um isomorfismo de entradas que tem a mesma cor para todo mundo, né, de certa forma, o que é que eu quero dizer com isso? É que, quando eu olho, então, para o meu conjunto de células, de entradas especificamente, né, sempre que eu tiver carinhas que preservam as entradas, né, se eles forem da mesma cor, então, eu vou ter uma condição de coloração balanceada aqui. uma coloração balanceada, por assim chamado. Ah, e mais uma vez, então, eu defino agora a minha polidiagonal a partir dessa relação de coloração, e um resultado conhecido, né, do professor Golubtis, que acho que é de 2006, em que ele estabelece que uma polidiagonal, né, associada a uma coloração é invariante para toda função admissível, se e só se essa coloração é uma coloração balanceada. E, então, na prática, qual que é a minha vantagem de ter colorações balanceadas? Então, eu posso definir o que eles chamam de uma rede quociente. Né, quando eu considero, então, tenho a minha rede, particiono as minhas colorações, e tomo, então, um representante de cada cor. Quando eu faço esse processo, né, eu meio que estou projetando as setas, né, agrupando elas de modo, então, a obter o que eles chamam de uma rede quociente. E aí, essa rede quociente, que em alguns casos, ela pode ou não exibir uma simetria global no sentido clássico, de fato. Agora, certo, eu já tenho, mais ou menos, o meu formalismo quanto a lidar com redes, então, onde que entram as bifurcações aqui? Primeiramente, eu preciso, então, definir o que é que seria a minha matriz de adjacência, né, de uma rede, em que eu apenas codifico, né, os valores, né, de quantas setas entram em cada célula, né, e a partir disso, então, agora entra a parte de bifurcações, propriamente. Quando eu olho para o meu sistema dinâmico associado a uma certa rede acoplada, se eu considero a matriz jacobiana linearizada associada a esse sistema e a estrutura linear, no caso, tomando autovevetores generalizados, eu tenho, então, a definição do subespaço de Lhap 9, que é, aqui no caso, é o subespaço central com respeito a um certo parâmetro de bifurcação lâmbida, em que, muitas vezes, a gente, então, considera a restrição da jacobiana a esse subespaço central de Lhap 9, porque eu quero, então, abordar bifurcações locais de co-dimensão 1. Mais uma vez, do mesmo jeito que em dinâmica equivariante, em dinâmicas de redes, eu só posso considerar coisas de caráter local, né, não tem como, até daria em certos contextos, mas, no geral, a gente se restringe apenas a bifurcações locais de co-dimensão 1, né, e que elas se dividem em dois tipos, né, o caso estacionário, quando eu tenho um alto valor nulo, né, nessa restrição, e as bifurcações de Hopf, que é quando essa restrição, então, da matriz jacobiana ao subespaço central, tem apenas alto valores puramente imaginários, e elas se dividem em dois tipos, né, as bifurcações que preservam sincronia, né, quando o meu subespaço central, ele permanece, né, dentro da polidiagonal, e quando eu tenho a quebra de sincronia, né, que é quando, em algum momento, aquele parâmetro muda, e, então, o meu subespaço central, ele, meio que, deixa, então, a polidiagonal associada. de um modo geral, as bifurcações de quebra de sincronia, elas são um pouco mais voláteis, né, as de preservação de sincronia são relativamente simples em redes, elas se restringem ou a um ponto de célula, né, em célula, a gente caiu, vamos aguardar uns minutos para que ele volte, pois, caso da bifurcação de ROF, basta que eu tenha um... Oi? A internet caiu, pode ir aí repetir a última slide? Ah, qual deles? A minha caiu, ah, ok, certo. Tá bom, legal. Qual? Esse aqui? Bifurcações e matéria de adjacência? Isso, por aí, foi. Ah, sim, certo, ok. Então, apenas recapitulando mais uma vez aqui, como eu estava comentando antes da conexão cair, eu tenho dois tipos de bifurcação de co-dimensão 1. O caso estacionário, quando a minha restrição da Jacobiana ao subespaço central de Liapo 9 tem um alto valor nulo, e a bifurcação de ROF, né, quando a minha mesma restrição tem alto valores puramente imaginários. Cada um desses tipos ela se divide em preservação de sincronia e quebra de sincronia. O caso da preservação de sincronia, ele é relativamente simples, que é quando, né, para um caso estacionário, eu tenho, então, um ponto de cela, por exemplo, enquanto que para a bifurcação de ROF, bastaria eu ter um alto valor complexo, um par puramente imaginário simples, né, já seria suficiente para esses parâmetros se comportarem adequadamente. A quebra de sincronia que ela já é um pouco mais sutil e por isso ela é mais estudada, né, quase sempre ela é associada a um, a uma bifurcação de equilíbrio, eu assumo por simplicidade que eu tenho um equilíbrio na origem, então, passo a olhar para quais parâmetros, né, eu vou ter um certo comportamento com respeito à quebra de sincronia. Mais uma vez, um ponto que eu talvez tenha esquecido de comentar é que, no geral, para a dinâmica de redes, a gente está considerando uma classe de equações diferenciais, né, para se estudar um modelo específico, né, a gente segue o estudo normal, usual, com simulações numéricas, da mesma forma como qualquer outro modelo matemático. A questão é que, aqui, a gente olha, então, para a rede associada a um dado modelo, e passa a olhar, né, quais fenômenos são específicos daquela rede em questão, e quais são específicos do modelo. Eu vou especificar isso com um exemplo no final, mas apenas para concluir, eu queria comentar essa questão do resultado de linearização associado à matriz jacobiana e a matriz de adjacência da rede, né. Quando eu considero, então, essa forma linearizada da matriz jacobiana, eu posso, então, separar os elementos da diagonal e os elementos distintos, que é o que eu chamo de a matriz de dinâmica linearizada e a minha matriz de acoplamento linearizada, né. São relativamente simples de calcular, mas o grande lance é que eu posso, então, partir, se eu não quiser fazer uma simulação no geral, olhando o sistema como um todo, ou mesmo como ocorre em dinâmica equivariante, em que você tem que considerar a decomposição isotípica e outros métodos, outros formalismos de teoria de grupos, para, então, considerar um estudo da matriz jacobiana linearizada, né, em dinâmica de redes, eu posso apenas partir, então, dessa linearização e olhar o que, qual comportamento da matriz de adjacência vai influenciar na estrutura da minha matriz jacobiana. Então, essa proposição de 2009, do trabalho do professor Martin Golubitsky, em parceria com Lauterberg, eles, então, olham e definem que os altos valores da matriz jacobiana, eles vão, então, estar diretamente associados, nesse sentido de linearização, aos altos valores da matriz adjacência. se eu tiver uma ideia já de como a estrutura espectral da matriz de adjacência, eu posso, então, partir para observação e análise dos resultados da matriz jacobiana conhecido isso, né, então, volto novamente naquela questão, separar o que é que é comum de toda uma classe de redes, né, satisfaz uma certa relação de dependência e o que é que é distinto de um modelo específico, né, se eu vou ter, então, algum parâmetro à parte, vai me dar um comportamento diferente, então, apenas para finalizar, eu vou citar aqui rapidamente algumas aplicações onde a teoria de redes acontece, né, que tem sido amplamente trabalhada nos últimos anos, né, uma delas é a questão de sistemas dinâmicos reticulados, eu considero aqui apenas a noção de rede quociente, como, vamos assim dizer, uma malha, um reticulado de células acopladas, defino, então, uma coloração, uma rede quociente associada, e vou, então, analisar como essa distribuição, esse arranjo das células e respectivas colorações vai influenciar em distintos padrões dinâmicos em questão. Outra aplicação bastante conhecida é na modelagem de gerador central de padrões para locomoção animal, em que você tem esse modelo de querer associar, então, como fica o comportamento de certos ritmos de sincronia no controle de membros de animais, podem ser bípedes, quadrúpedes, né, então, eu tenho essa representação de como fica esquematicamente essa associação de controle, inclusive, já tem um robozinho, o Anibolt, que foi inspirado, a estrutura da arquitetura do código dele é inspirada nessa modelagem de redes, e a última aplicação aqui é um trabalho de 2018 do meu orientador do mestrado, em que ele usa, então, essa teoria de redes para, então, propor uma bifurcação de homeostase, ele, então, induz essa noção de homeostase infinitesimal, para daí, usando derivação implícita sobre certas regiões, ele vê, então, como que fica a relação entre a estrutura genética e o metabolismo da sacaramice cerviziei, que é a levedura da cerveja, do pão, e como, então, essas bifurcações vão aparecer na regulação genética da mesma. E aqui, mais uma vez, ele trabalha com um modelo bem simples, de uma forma bem geral, e tal, como eu falei ainda pouco, aqui a gente trabalha com uma classe de equações, não com um modelo específico, mas aqui ele fez, então, um meio termo, ele propôs um modelo sem entrar especificamente em valores, em análise de dados reais apenas, como que ficaria, então, essa estruturação com respeito a uma bifurcação de homeostase nesse sentido. Então, é isso aqui, a bibliografia de alguns dos elementos associados, e acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas, enfim, se ainda tiver tempo para perguntas, comentários, eu fico à disposição. Obrigado. muito obrigado, Antônio, pela sua palestra, uma última palestra, a gente agradece muito, bom, vamos à sessão de perguntas, comentários, sugestões, qualquer feedback, se tem alguma dúvida, ou, bom, depois, vocês estabelecem contato aqui com Antônio, quem tiver interesse, tiver interesse, depois, pode entrar em contato com ele para fazer algumas pesquisas, interessante a sua palestra. ou se não tiver, novamente, a gente agradece a Antônio por sua disponibilidade aqui com o Equipox, muito interessante a palestra. Apenas fazendo um pouquinho de propaganda, eu vou estar com um trabalho a respeito dessa parte de bifurcações, em que eu considero apenas o caso de redes remiltonianas. é um trabalho que vai ser apresentado no próximo mês no EIRMAC do Rio Grande do Sul, e lá eu vou, então, partir já para uma versão mais avançada. Aqui eu fiz um caso mais introdutório, apenas para dar uma visão geral do que acontece quanto a respeito das bifurcações em redes acopladas, e lá o trabalho já foca especificamente no caso de redes com estrutura remiltoniana. Como que ficaria, então, a teoria linear para bifurcações naquele sentido? Que é uma das coisas que eu estou pesquisando atualmente, essa questão de bifurcações no geral e como elas se comportam em modelos específicos importados, então, para esse formalismo de redes acopladas. Bom, ficam todos convidados, então, para o Antônio para o próximo mês, não? Você pode compartilhar um link do próximo evento que a gente possa acompanhar você no que quiser, não? Aqui no chat? Eu não sei, acho que eles ainda não definiram, acho que só na véspera, mas assim, se tiver disponível, quem quiser. Ah, tá bom, tá bom. Não, esse vídeo vai ficar gravado no YouTube, quem quiser, volta e olha, não? Na parte onde você falou, aí a gente acompanha você. muito obrigado, então, a gente vai passar agora ao sorteio e tem a palavra nossa colega. Olá, pessoal, então, boa tarde a todos. O livro a ser sorteado é Códigos Quânticos Corretores de Erros. Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês virem. Acho que vocês estão vendo, então, aqui eu coloquei todos os números, né, dos códigos, o pessoal que assinou a lista de presente. Então, esses foram os três códigos sorteados, né, se tiverem qualquer dúvida referente ao sorteio, é só entrar na página do Equipós e aí vocês ficam sabendo das regras direitinho. Então, parabéns para o primeiro número sorteado e é isso, pessoal. Bom, que tenham todos uma boa tarde e continuamos com as palestras. Agora, temos uma palestra às 14h30, sejam todos bem-vindos e continuamos. Até mais tarde. Tchau, tchau.